O meu nome é João O meu nome é João O meu nome é João Ai como é boa a banana do João É doce e saborosa, uma tentação Ai como é boa a banana do João E toda a clientela quer meter a mão Ai como é boa a banana do João É doce e saborosa, uma tentação Ai como é boa a banana do João E toda a clientela quer meter a mão O meu nome é João e tenho uma frutaria Sou o maior vendedor da minha freguesia Vem do maracujá, maçã e sultana Pois o que elas mais gostam é da minha banana Ai como é boa a banana do João É doce e saborosa, uma tentação Ai como é boa a banana do João E toda a clientela quer meter a mão Ai como é boa a banana do João É doce e saborosa, uma tentação Ai como é boa a banana do João E toda a clientela quer meter a mão Ai como é boa a banana do João É doce e saborosa, uma tentação Ai como é boa a banana do João E toda a clientela quer meter a mão Ai como é boa a banana do João É doce e saborosa, uma tentação Ai como é boa a banana do João E toda a clientela quer meter a mão Ai como é boa a banana do João Ai como é boa a banana do João